O Eurobic tem tido como preocupação apoiar todos os setores da nossa economia e muito em especial os setores da agricultura, da pecuária, da agroindústria, com inovação, também no domínio tecnológico e creio que é importante de facto apoiar um setor que pode dar um contributo muito grande, não só para a sustentabilidade do nosso modelo económico, mas também para a sustentabilidade demográfica e para a sustentabilidade ambiental. Atendendo a que é uma feira que é, eu diria, porventura a maior feira deste tipo que se realiza no nosso país, com uma elevada participação, sem dúvida que nós beneficiamos por isso mesmo de uma grande visibilidade, marcando presença e usando também este momento para interagir já com vários clientes e potenciais clientes que vêm aqui na busca não só de novas soluções, novos equipamentos, ver como é que a modernização tecnológica pode melhorar a sua eficiência, mas também ver junto de um banco como o Eurobic, um parceiro que os pode apoiar no seu investimento e na renovação das suas explorações.